Nada é mesmo em vão Às vezes não sabemos o porquê de tudo isso Parece que não vai dar fé Mas eu viver assim E aguardar pelo amanhã que me reserva Não vou perder a fé E não vai ser agora O que eu vou deixar de viver Não vai ser agora nem jamais Eu vou deixar de viver Aumenta a pressão que eu quero é mais Parece que não vai ter fim A paciência é o mal que me consome Mas me mantém vivo O novo dia está por vir E com ele o novo brilho Está guardado pra mim E não vai ser agora E eu vou deixar de viver Não vai ser agora nem jamais E eu vou deixar de viver Aumenta a pressão que eu quero é mais Verdade mal contada Fé e crença equivocada Mentira inocente Ciência mal explicada Não vou deixar de viver Não Não vou deixar de viver Não Não vou deixar de viver Não Não